Caríssimos bem-aventurados, toda força e magnitude que neste momento está reunida neste ambiente físico e em todos os lares divinamente entrelaçados a esta egregora energética que se assim se estabelece a partir deste instante, promovendo toda paz, tranquilidade, calmaria, iluminação celestial em que várias lamparinas são ativadas, acesas, nos corações e nos lares de cada ser A bondade humana prepondera diante de todas e quaisquer mazelas colocadas em seus caminhos diante das diretrizes a serem edificadas em profundos aprendizados diante das dores, diante das feridas provocadas pelas diversidades que a vida coloca em obstáculos muitas vezes, aparentemente que não conseguem ser suplantados mas diante da fé, a fé da confiança, a fé de acreditar efetivamente que tudo pode ser estabelecido diante das hostes divinas, nada é impossível diante das ordens celestiais nada é impossível diante dos corações em ressonância com a pureza divina, em ressonância com os aprendizados necessários Resignando-se quando for oportuno, a cada instante da vida a cada instante em que os mestres e ensinadores surgirem nas suas jornadas A resignação que não significa o âmbito de letargia e paralisação Resignar-se significa aprender diante de todos e quaisquer momentos desafiadores sem perder a fé e sem perder a confiança Resignar-se significa não se lançar contra aquilo que se acredita Ou seja, não se lançar contra todas as crenças e credos que assim antes você ali estava perfeitamente conectados, empreendendo suas orações os seus louvores à guiança empreendendo a paz interior dentro do seu lar e se algo acontece dentro de um movimento desequilibrador o primeiro passo significa a resignação para buscar imediatamente quais as brechas das portas que ficaram abertas e consequentemente que aquilo conseguiu interpenetrar no âmago do seu lar no âmago da sua vida, nas mais diversas facetas que assim a compõem e de outra forma, seguindo empreender ainda mais a vigília por meio das orações por meio das orações, por meio das orações e mais orações a oração de uma mãe, por exemplo é de uma magnitude de abrangência e de latitude de raios energéticos que alcança não só aquele filho endereçado ou aquela filha endereçada mas há tantos e tantos seres, filhos que estão plantados dentro deste planeta que estão passando por similar situação a oração de uma mãe une-se a todas as legionárias de Maria e consequentemente todas as 18 horas no fuso horário no calendário de cada ser dentro deste planeta é-se estabelecida a magnitude do fortalecimento das legionárias de Maria para ir em busca dos filhos que estão desgarrados da ressonância divina e da luminosidade celestial todos aqueles filhos que estão entregues em pensamentos doentis em enfermidades psiquiátricas se entregues às drogadições vícios das mais diversas formas ao tabagismo ao alcoolismo e diante de tantos e tantos vícios que assolam cada vez mais os seres e consequentemente provocam feridas nos corações das mães que rogam e clamam a todo instante pela iluminação pelo bafejo celestial pelo bafejo da espiritualidade em prol destes filhos Jesus divino pastor de todas as ovelhas que compõem este planeta nobre governador energético celestial do planeta terra jamais desiste de nenhuma ovelha Jesus ele como um grande pastor de todo este rebanho ele estará atento a todas as ovelhas do rebanho terreno a todas as ovelhas que estão residentes no planeta terra Jesus na sua forma de grande magnitude da sua consciência interpenetra em todos os lares provocando ressonâncias cada vez mais de harmonia de pacificação em que as palavras elas saem brotam dos lábios de uma maneira de uma maneira mais amorosa e mais atenta chamo a atenção mais uma vez para os rogativos de praga cuidado caríssimos para que em alguns momentos de fúria em alguns momentos de raiva em alguns momentos que saltem a consciência afetiva do que se está falando naquele momento acabe-se rogando uma praga para pessoas que você ame e até mesmo para outras pessoas que conscientemente você diz não conhecer mas de alguma forma está na sua vida e cruzou na sua vida naquele momento com um grande propósito para uma reestruturação de laços cárnicos envolvendo a todas as pessoas que estão ali presentes então chama atenção para que vocês tomem cuidado para que não roguem pragas que não roguem palavras que voltem como um grande bumerangue um grande disco que volta para si na mesma intensidade ou intensidades ainda maior pois diante das leis universais diante das leis divinas existe uma magnitude chamada a lei do retorno e diante deste plantio e da semeadura a lei do retorno precisa muito bem estar observada no estado de prece tudo aquilo que você roga tudo aquilo que você lança volta para a sua vida em igual maior intensidade se você lança o respeito voltará em diversas magnitudes em prol de você com respeito se você roga a raiva a fúria a vingança o instinto cada vez mais perseguidor de dominação consequentemente tais relampejos retornam para a sua vida encarnatória em tranquilidades em desestruturações das mais diversas ordens que seja na família no seu ambiente de relacionamento amoroso no seu ambiente de trabalho das mais diversas formas que você possa cruzar a sua jornada encarnatória além enquanto você dorme enquanto você repousa o seu corpo físico várias tratativas vampirizadoras são assim colocadas então diante da lei do retorno precisa ser muito bem observado tudo aquilo que o seu sistema mental produz ainda no campo físico consequentemente bloqueando o seu campo consciencial ou seja não permitindo que você acesse a matriz a matriz da sua fonte de origem a matriz da sua fonte de manifestação de alma da sua manifestação de maior pureza de maior tranquilidade e sabedoria Música 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 Música